A Zonga é uma das maiores marcas de essência brasileira Ela é produzida no Paraguai, mas o foco dela é todo no mercado brasileiro Claro, já atingiu diversos países do mundo também, já chegou em diversos países Mas o principal foco é o mercado brasileiro E uma das suas maiores linhas, qual o nome, Bernardo? É a linha World Experience Bernardo, qual é o foco da linha World Experience? O foco da linha World Experience é o que? Eles trazem uma essência com o nome de um lugar, por exemplo, Havana Style Que é da linha World Experience E eles pegam frutas, sabores que remetem àquele lugar Então, tira de linha, porque elas não tem a linha clássica, tem a linha World Experience Tem a linha Star, tem várias linhas Mas realmente a World Experience era bem grande Talvez só perdendo para a clássica, que foi onde tudo começou É Então, como o Ber falou Nas essências, o foco dela é você fumar E se sentir no local onde é o nome da essência Onde a essência está homenageando E algumas são bem fáceis Tipo, a gente fuma, a gente realmente Caraca, isso tem a ver E tem algumas, né Bernardo? Que realmente a gente fica tipo Não tem nada a ver E hoje a gente trouxe mais um lançamento da linha World Experience Que é a Machu Picchu O mais novo lançamento da ZOMO como um todo Tirando a Tóquio A ZOMO acabou de lançar também a nova essência da World Experience Quando a gente está fazendo isso daqui, a Tóquio ainda não chegou nas tabacarias Pelo menos aqui em Brasília E aqui a gente tem a Machu Picchu A caixinha, eita Com a nova identidade visual da ZOMO E com realmente o Machu Picchu, né? Agora no cheirozinho Cheiro Mano, no cheiro No cheiro eu consigo tirar um melão Só que um melão que pra mim tem quase um cheiro de sabonete, sinceramente Tem algum doce, alguma coisa doce Deixa eu me averiguar É, como ele falou Cheiro bem de sabonete Mas dá pra sentir um pouco do melão Mas o sabonete está bem marcante Não é que tenha sabonete na compoção, tá gente? Porque realmente tem um cheiro O cheiro relembra aí a um sabonete Bom, estamos aqui com a Machu Picchu no Roche Fumando Meu amigo está aí fumando E ele vai dizer pra gente o gosto enquanto eu fumo O que eu consegui sentir dessa essência? Bom, essa essência eu senti realmente um gosto de melão Na primeira vez que a gente estava puxando Eu estava sentindo, mano É muito estranho dizer isso Mas alfajor com melão Passou um tempo Eu comecei a sentir mais o melão Agora eu acho que está mais agradável Do que o começo Porque realmente eu senti algo doce Deve ser alguma sobremesa De melão Eu não sei o que tem em Machu Picchu Que tenha melão É Como ele falou aí Na primeira puxada que você dá Você sente um doce assim Lembra muito alfajor mesmo Ou até mesmo o Drey Sahara Da linha também World Experience Mas aí vai passar Café? Você sentiu um café? Não, aqui é a parada mais doce assim Remetendo a isso Já estamos aí quase em 20 minutos de sessão Por aí Já está quase na metade É, já tiramos o terceiro carvão Que a gente usa Para fazer o cozimento inicial E... Cara, depois de 20 minutos de sessão Você consegue sentir mais o melão Mas é um melão bem doce Bem doce mesmo Eu sinto um melão muito doce mesmo Chega até sem enjoar Entol Eu senti um gelado Eu também, eu senti Tipo, não é um gelado Tipo, gelado A proposta é gelada Mas as homens costumam botar o cooling Qual a diferença do cooling para o menthol Para a menta em si O cooling Ele é um a mais Que as homens coloquem algumas essências Que fazem com que a essência Ela fique menos quente Ela dê uma refrescância Seja uma essência realmente gelada Algo gelado na sua boca E não aquele gosto de menta Que é algo refrescante Mas é um pouquinho doce Quem já fumou Sabe do que eu estou falando É algo um pouquinho mais doce Mas ainda refrescante Aqui não Aqui é só um gelado no final Principalmente no retrogosto Para não deixar a essência Tão enjoativa Mesmo ela continua sendo Bem enjoativa O tabaco é aquele É o padrão da Zom Aquele caramelozinho É o padrão da linha Classic E da linha World O Zom tem a Strong Que é um tabaco totalmente diferente Mas Esse daqui é realmente Um tabaco Marrom claro Caramelo É Bem um caramelo Bem picotado também Não chega a ser aquele Muito picotado Quase fininho Mas também É muito fácil De fazer o hot pack Bom O veredito dessa essência Para mim É uma essência Muito diferente Eu sempre acho Que vale muito a experiência Quando você está comando Tipo assim Você está Degustando os tabacos Você está comprando Outras coisas Eu acho que a gente Acaba se prendendo muito Na menta No limão No 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 Um Negócio Assim É Mais No Normal Tipo É No padrão No padrão E aí A Zom vem com essência Realmente Muito diferente Uma pegada Muito diferente Eu já fumei limão Limão ali é o melão Não é algo que eu sou muito fã Mas é um melão Completamente diferente Dos melões convencionais Que a gente tem aí no mercado Tipo Não é o meu padrão Não é algo que eu compraria Toda vez para fumar Mas É uma essência diferente As zom vem aí Com esse novo sabor Bem diferente Vale a pena o teste Você comprar Fumar E aí vai do seu valor da pena Se você gosta de uma coisa mais doce Então é uma essência Que velho Na primeira puxada Ela estranha muito Nas primeiras puxadas Ela estranha muito Agora Fazendo a degustação direitinho Fazendo o controle direitinho Ela já é muito mais tranquila de fumar Não é o meu all day Não é aquela coisa que eu fumaria dois rochas Acho que o Bernardo também não Mas vale assim a experiência Eu acho que talvez Não seja uma essência Que eu deixe totalmente parada Aqui em casa É isso Mas vale a pena de comprar Então Para finalizar rapidão O volume de fumaça Que é bom A galera gosta Isso já tem Os 20 minutos de seção Ou seja É uma fumaça Muito boa Muito boa Não é a maior nuvem de fumaça De toda a face da terra Mas fazendo o preparo direitinho Ela ficou muito boa Inclusive Bernardo Parabéns Esse preparo Está sensacional O controle também Tem que fazer A essência Não está queimando Já está na hora De virar o carvão Mas ela ainda não está queimando E é isso E é isso galera Ficamos por aqui Com mais um vídeo Para vocês A gente estava Na pegada No desafio Preferimos trazer Um review Para vocês De um lançamento Da Zona Então se você curtiu Deixe seu like Se não gostou Pode dar os likes Comenta O que você não gostou Comenta aí Com a hashtag RB Responde Para a gente responder Aqui eu acho Se inscreve aqui Bota o sininho Toda segunda-feira Está saindo vídeo Às vezes Alguns problemas Como na passada Saiu na terça Mas sempre Toda semana Está saindo vídeo Está saindo vídeo Direitinho Está com a qualidade boa A gente está correndo Bastante para trazer Um conteúdo Muito massa Para vocês Estamos encurtando os vídeos Eu espero que esse vídeo A gente não sabe Não fez edição ainda Mas que ele esteja Mais curto Então vai Se você viu Esse vídeo até o final Comenta aqui Via até o final Foi top O tempo está bom E é isso Isso aí que a gente No Instagram Para um contato Mais direto Tamo junto Beijo nos últimos vídeos E é isso Valeu rapaziada